Fala pessoal, beleza? Rafa Nunes aqui na área pra mais um vídeo, mas antes peço que deixe o like aqui embaixo se é algum lugar e ative o sininho também, mano. Enfim, a gente tá aqui pra mais um videozinho de Rocks Energy, mano. Vocês tão vendo aqui, olha, bonitamente. Eu vou mostrar pra vocês bonitamente, mas hoje é pra um vídeo muito top. Inclusive, o Alex, o Léo e a master dona da Rocks, ela vai querer minha cabeça, mano. Eu vou fazer um negócio que, por enquanto, ainda não tem, gente. Ainda não tem. Eu vou fazer Rocks de chocolate, mano. Eu peço em todo vídeo, é só pra vocês verem todos os meus vídeos, eu peço, gente. Eu falo, meu Deus, cadê o Rocks de chocolate by Rafa Nunes? Então, um pouco de eco aqui, mas tudo bem, né, mano? Não tô no meu quarto. Mas, enfim, gente, deixou teu like, se inscreveu no canal, então bora pra mais um vídeo. Como eu falei pra vocês, o Rocks de chocolate ainda não existe. Assim, ó, ainda não existe, gente, mas eu tô incomodando eles, eu tô fazendo de tudo. Todo vídeo que eu faço, eu falo, cadê o Rocks de chocolate? Eu falo, e aí, Alex, e o Rocks de chocolate? E aí, Léo, e o Rocks de chocolate? E, mano, a gente tá lançando a braba, a gente tá lançando esse desafio. Vamos no Instagram deles, incomoda eles, falando, quero sabor de chocolate pra tomar com leite, mano. Não, só do desafio. Enfim, de forma não oficial, a gente vai fazer o Rocks de chocolate, mano. Então, vem comigo, vem com o Rafa aqui, deixa teu like. Que viagem é essa, velho? Pessoal, já tamo aqui, mano, a minha coleção, gente, olha que coisa maravilhosa esses Rocks, mano. Meu Deus do céu, olha só. Limoflé, mas entenda, vou falar todo mundo. O novo, né, o novo, olha só essa delícia, mano. Esse aqui é muito bom, mas não é só o novo, né, mano. O novo tá ali, ó, o do Sassi, os dois são novos, né. Mas, enfim, as coqueteleiras, tem mais coqueteleira ali. Peraí, foca. Diferentes, né, enfim, eu fiz, né, mano, eu fiz, ó. Pode ver que eu misturei algumas cores, eu fiz umas coqueteleiras, mas eu tô amando aquelas lá, mano. Foca, foca, meu Deus. Ai, meu Deus, focou. Cara, essa aqui é a mais bonita. Eu quero uma sim, Rocks, bye bye Rafa Nunes. Enfim, gente, a gente vai usar essa aqui, ó. Rocks de Burger Cake, que é pra tomar com leite, mano. Essa aqui é a versão pra tomar com leite, a gente bota aqui, ó. Bonitamente, a gente vem, vem, vamos pegar um leite, mano. Vamos pegar um leite aqui, ó, zero lactose, só pra não dar aquela dorzinha de barriga básica. A gente bota aqui, né. Enfim, normalmente seria isso aqui, gente, pra tomar com leite. O leite e o nosso Rocks de leite geladão. Eu tomo sem lactose, né, mano. Enfim, temos um ingrediente secreto, mano. De uma marca que eu não vou mostrar a marca, mano. Que a gente vai fazer a mistura. Essa marca aqui, ó, vermelha, poderia ser a Rocks, mano. Imagina? A gente vai fazer uma doireira aqui, mano. Vamos pegar, deixa eu fechar aqui, né. Muito importante, mas a gente fecha. Mas enfim, família, a gente vai pegar aqui, ó. Como eu falei pra vocês, esta coisa sem marca, que vocês já sabem o que é, mas a marca, né. Enfim, a gente vai deixar aqui com o Birdy Cake, que eu adoro. Isso aqui é pra tomar com leite, gente. Então, se você não experimentou ainda, usa meu cupom de desconto Rafa Nunes. Tá aparecendo aqui basicamente. Pegou? Dá 15% de desconto em todo o site. Então, tá esperando, mano. O link também tá na descrição, beleza? Enfim, a gente vai preparar aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês de novo, bonitamente. Já estamos com os nossos ingredientes, mano. Vamos fazer aqui, ó. Eu preciso só do quê? Eu vou pegar essa coqueteleira transparente aqui, ó. Criação by Rafa Nunes. Mas eu vou ensinar vocês como fazer a própria coqueteleira de vocês, mano, beleza? Mas vai ser essa daqui hoje. Então, corta aí. Galera, eu já botei aqui, mudei o estilo pra combinar com aqui, né, mano? Tá bonitinho aqui. Então a gente vai fazer aqui, mano. Eu vou fazer um negócio aqui. Enquanto vocês vão vendo, eu vou falando um pouco, né, beleza? Enfim, a gente vai pegar o nosso ingrediente quase secreto, né? A gente pega aqui a coqueteleira e tira a gradezinha, né, gente? Muito importante. Deixa a gradezinha aqui dentro da tampa. A gente pega o nosso rocks de birthday cake, que é o bonitamente. Só, peraí. Focou? Agora focou, mano. Olha só que coisa linda isso aqui, mano. Ah, meu Deus. Tá cheio ainda. A gente vai pegar aqui, ó, um scope. Pra quem não sabe, isso aqui, gente, isso aqui, ó, é um scope. Legal que não tá focando, né? Mas, enfim, isso aqui é um scope, gente. Isso aqui na minha mão. A gente vai largar um scope aqui, ó, bonitamente. Dele, mano, o cheiro disso aqui é muito bom. Fica assim, ó, beleza? Esse vai ser, então, nosso rocks de chocolate. A base do nosso rocks de chocolate, gente. Deixa aqui. Vou botar aqui de volta, ó. Pra ficar bonito. A gente daí vai pegar uma colher, mano. Olha só, basicamente. Uau! Peguei a colher, aqui é uma colher de sopa. Pra quem não sabe, isso aqui é uma colher de sopa. A gente vai pegar aqui, ó, ingrediente quase secreto. Vai pegar uma colherona e vai botar aqui, ó. Ó, vai ficar assim, ó, mano. A gente vai dar uma mexida aqui, ó. Ficou assim, ó, gente. Ficou assim, beleza? O que a gente vai fazer agora? A gente vai guardar o nosso ingrediente quase secreto, que vocês acham que já sabem qual que é. Mentira, eu só botei pro lado. Então, fins que eu tirei daqui. Cortou. Enfim, a gente vai pro nosso leite zero lactose. Eu tomo sem lactose, tá, gente? Então, a gente vai botar aqui, ó, cerca de mais de 300 ml, né, gente? Aqui, ó, não sei se dá pra focar aqui, ó. 300 ml. Tá contra a luz, mas enfim, tá aqui, mano. Ó. Deu... É mais de um pouco, na verdade. Acabou o leite. É exatamente a nossa quantidade, ó. O new útil é agradável, gente, ó. Acabou o leite. Eu vou usar um pouquinho da colher aqui, ó, pra dar a liga. A gente vai fazer o shake-shake, mano. Ó, tá quase, família. Pra quem gosta de mais forte, bota um pouquinho mais. Mas pra mim tá ótimo, tá ótimo. Agora a gente vai fazer o shake-shake, mano. Eu vou bater a colher aqui, né? Mas enfim, essa é a cor que vai ficar, mano. Cor de chocolate. Ava. A gente vai botar a parte de cima aqui, agora, ó. Muito importante. Fechem a tampa, gente. Pra eu não virar tudo. Fecha bem a coqueteleira, ó. Senão vai dar cacaco. Fecha bem. E shake-shake, galera. Vai fazer quase um shake. Isso é quase uma academia, gente. Ainda bem que eu vou ter energia já já. Então, pera aí. Depois de muito esforço. Beleza, vou mudar a câmera e cortou. Enfim, pessoal. Já tá aqui pronto na minha mão, mano. Esse é o rocks de chocolate, mano. Vamos fazer. Ó o barulhinho, ó o barulhinho. Não consigo abrir, mano. Não consegue, né? Não consegue. Eu fechei muito bem, gente. Sempre lá cremei, mas não bota cola, mano. Meu Deus do céu. Eu malhei, tá, gente? Então corta aí. Consegui abrir depois de duas horas e meia, gente. Então, fácil, fácil. Mas, enfim. Vamos provar, mano. Vamos ver se isso aqui tá bom mesmo. Mas antes, deixa o teu like. Comenta aí se tu quer muito o rocks de chocolate, mano. Pra tomar com leite. Eu queria muito. Nossa. Gente, ficou muito bom, mano. Nossa senhora. Eu tive até uma ideia agora, mano. Fazer um rocks de chocolate com morango, mano. Meu Deus do céu. Mas tá simplesmente uma delícia. Nossa, façam isso. Pelo amor de Deus. Façam isso. Não é zoeira. Ficou bom. Realmente, ficou uma delícia, mano. Enfim. Espero que vocês tenham gostado. Mano, não esquece de comentar muito que vocês querem rocks de chocolate, mano. Assim, ó. Eles precisam fazer e botar a Bai Rafa Nunes, mano. Porque é impossível o tanto que eu tô pedindo esse rocks de chocolate. E simplesmente, mano. Eu tenho certeza que vai ficar uma delícia. Se isso aqui ficou uma delícia, mano. Olha. O pessoal da rocks precisa experimentar a Bird Cake com aquele ingrediente secreto. Ou quase secreto que vocês sabem o que é. Mano. Na moral, zé. Na moral. Ficou muito bom. Então era isso, gente. Deixa muito like aqui embaixo. Se inscreve no canal aí pra... Enfim. Eu sempre trago um vídeo de rock, então. E vídeo diferente, né. Então deixa muito like. Se inscreve no canal. Usa o meu cupom desconto pra ganhar. Garantir 15% de desconto em todos os sites. Rafa Nunes apareceu daqui basicamente. Enfim. Então era isso. Valeu. Falouzinho. Fui.